do seu texto original, essa divisão que é puramente uma divisão do ensinador, é o que lhe compete. Então, para solucionar várias coisas, que inclusive no primeiro croquis do Santa Rosa, que eu vi nas mãos do Abadifaria Rosa, um croquis de um cenário simultâneo realista, eu propus ao Santa seguir a mesma linha expressionista e fazer o cenário completamente abstrato e real, seguindo a linha dos três planos. Portanto, realmente, houve uma interferência dentro da peça, nesses dois setores, de cenografia e do texto, da colocação e da ordenação do texto, minha, mas uma interferência do ensinador. O que era formidável e o que era, ao meu ver, a grande vitória, é que o autor e o cenógrafo reconheceram isso como uma forma justa e certa da peça e adotaram a ela, essa forma, como a forma do original literário. Então, assim, partiu para futuro o vestido de noiva com três planos e com essa formação cenográfica e com essa formação concepcional, o que não impediu aos vários diretores depois de fazerem vestido de noiva completamente diferente do que eu quis. No entanto, agora, quando voltamos, depois de 32 anos, a reprisar a original versão do vestido de noiva, que foi responsável, realmente, pelo movimento mais forte, primeiro, mais forte do teatro brasileiro, fizemos ela exatamente como foi feita naquela época, com o cenário Santa Rosa proposto a ele por mim, com a instalação minha daquela época, para, inclusive, fazer um exame de consciência dentro do teatro brasileiro, onde nós estávamos, onde estamos, para onde vamos e para onde podemos ir. Sim, Mísque, uma coisa que sempre me impressionou em sua maneira de trabalhar é que você, sendo um cavalo trabalhador, ao mesmo tempo você mantinha uma espécie de ritmo brasileiro, devagar, na manha. Será que você aprendeu isso observando o nosso samba, a nossa capoeira? Eu sou sempre muito manioso, porque eu acho que a vontade e a força de trabalhar não tem nada a ver com o temperamento pessoal. A gente pode trabalhar de uma maneira mais séria, mais exaustiva, mas sempre dentro desse trabalho deve existir o lugar para a gente, para ser humano, para ser humano, para ser humano, para ser humano. Se você sufoca o co-trabalho humano do Criador, você sufoca o Criador. Portanto, quando eu sou divertido, quando eu sou manioso, quando eu sou ritmado, quando eu sou, como ele diz, proveniente do samba, aliás, a qual eu dediquei, início da minha estadia aqui, porque eu era diretor do show do Cassino, do Cassino Atlântico, e fazia realmente samba, e lancei vários sambistas, e vários cantores, várias coisas, e até hoje, hoje a gente está começando de novo a tentar, as eletras, a música, e tudo mais. Mas, se essa colocação de um homem, como ele diz, manioso, irritado, e às vezes descansado, é um viato do meu trabalho, que me permita que o meu Criador respira. Zimbinski, você como uma pessoa que veio de fora, que veio da Europa, eu gostaria que você estabelecesse um paralelo entre o teatro que você encontrou aqui no Brasil, quando da sua chegada, e o teatro que se faz agora, teatro esse que muito deve a você. Fernando, você me põe em cada rascada, porque se você pede para eu dar essa diferença, é isso, eu... Estão saindo livros por aqui, escrevendo sobre isso. Como você quer que eu, em cinco minutos, que eu tenha três ou dois, responda a essa pergunta? É realmente praticamente impossível. Nós sabemos todo que o teatro que eu encontrei, em 1941, 2, era um teatro mais para dimestir, um teatro de duas sessões por noite, um teatro de comédias, levezinhas, fazendo um grande astro, cercado de um elenco. Apesar de grandes tentativas, já naquela época existentes, de que se conscientize o teatro e leva para um outro tipo de repertório. O teatro hoje, do Brasil, é uma poderosa realidade, não quero dizer com isso, que ele acertou o seu caminho. Não, ainda não. E seria muito estranho, porque o caminho do teatro do mundo não acertou ainda o seu caminho hoje. Ainda está devagar e procurando. Mas nós, hoje, falamos sobre um teatro brasileiro que é mundialmente respeitado, que é conhecido e que nós mesmos, com todas as restrições que podemos lidar, acostumamos-nos a respeitar e a levar em conta a zero. Zimba, você é pelo teatro de compromisso, pelo teatro engajado, ou trabalha para o teatro, pelo teatro em si, como arte autónoma, sem compromisso, sem apego a qualquer ideologia, seja essa de um sentido ou de outro? Me parece que essa colocação é muito, muito ampla. Bem, acho que dentro da arte, seja o que for, não existe uma colocação totalmente descompromissável. Logicamente, cada ser humano que representa uma coisa, tem sua ideologia particular. Se não, seria um pedaço de madeira. Não sei, pode ser que a madeira também tenha sua ideologia particular. Mas, cada um de nós tem uma ideologia, tem uma colocação humana, tem algo para dizer, tem tal ou outro sentimento que o move, tal ou outra proposta a dar, especialmente hoje, quando estamos praticamente no teatro da proposta. Então, forçosamente, se alguém leva a sério a sua criação, tudo o que ele faz tem marca da sua personalidade e marca daquilo que ele é, daquilo que ele se propõe a ser. No entanto, se alguém, se você me pergunta se eu sou da opinião de que deva fazer um teatro engajado de tal ou outra maneira, aí, a questão é outra. Porque eu acho, e muitas pessoas vão brigar por causa disso comigo, que um homem que se propôs a fazer arte tem que ter um olhar que absorve muito mais do que uma linha só. e que não deve usar a arte como veículo dos seus propósitos, por mais honestos que eles sejam, desde que esse ângulo da arte não requer praticamente isso. Portanto, e eu fazendo o espetáculo, sempre dentro desse espetáculo, vou ser eu com os meus propósitos, com as minhas colocações ideológicas, emocionais, intelectuais, evidentemente, mas não vou me propor fechar numa angulação e a essa angulação quer atrair tudo que possa ser. vou ter uma livre escolha de tentar dizer aquilo ou isso através deste ou daquele texto que me permite dentro dessa ou dentro daquela orientação dizer aquilo que eu realmente quero dizer. Isso que é importante. Zimba, como você acha que a cultura brasileira está hoje? se eu pudesse responder a essa pergunta, provavelmente eu seria o homem mais importante do momento e que poderia se incumbir sobre os destinos da cultura brasileira. não sou nenhuma coisa nem outra que eu posso dizer que existem motivos para que nós nos alegrássemos dentro de nós mesmos sobre as possibilidades e sobre um futuro muito propício da nossa colocação cultural brasileira. Respeitando as várias circunstâncias que ela possa requerer para poder realmente atingir aquilo que ela essencialmente dentro do poder criativo da nação contém. Destinos disso medidos em tempo em prazo ou em tamanho ou em características não me é possível dar e duvido que haja alguém neste momento que sinceramente subscrevendo-se debaixo da sua resposta te responderá. Pergunta de Fernanda Montenegro. Zimbinski me fale de você pai de você reencontrando seu filho. é isso é uma pergunta muito cruel pai de um filho que eu vi até três anos e da idade e depois quando tinha vinte e oito anos. Eu gostaria de perguntar ao mundo às circunstâncias do mundo aos problemas do mundo às todas as tempestades que envolvem o ser humano que pai sou eu. O que foi dado me fazer como ser humano para ser pai? talvez se nos fizéssemos essa pergunta em relação a certas coisas que acontecem mais vezes talvez chegaríamos cada vez mais amplamente a compreender de que maneira certos cataclismos ocasionados pelos tais outras razões alejam o ser humano e o mutilham. Eu sou pai de um jovem ator viu representar três vezes na minha vida odeio não importa fora disso vi ele ser criança que nunca respeitei de ser ator e as cartas que me vêm de outro lado da terra o que que significam além de escrito de que a maneira eu posso unir a sua existência minha de fazer ele recomeçar o que eu recomecei sujeitando se fosse possível ao risco a sua existência de aventurar a minha aventura maravilhosa que poderia ter sido um desastre tenebroso que pai sou eu em que condições o mundo permitiu-me ser o pai não vamos falar sobre isso Fernanda última pergunta Zimbiski há 30 anos que eu conheço o Zimbiski artista diretor iluminador amante de fotografia apaixonado pela música mas também Zimbiski muito apaixonado por prazeres materiais um bom prato um bom vinho e uma vida passional muito grande e de repente Zimbiski você me surpreendeu na doença da Cacilda quando um dia você foi me procurar e me pediu uma mecha de cabelo da Cacilda pra rezar pra pedir ajuda espiritual pra que ela saia pra que ela se salvasse e eu me surpreendi porque não conhecia o que é você Zimbiski religioso você acredita você sempre teve fé e o que é pra você Zimbiski a vida e a morte você quer creio que eu respondo quem eu sou é a pergunta que eu me faço muitas vezes e que provavelmente todos nós nos fazemos quem somos nós quem sou eu é uma pergunta muito difícil de responder o que é mais fácil de responder é dizer o que existe dentro de mim e do que eu vivo realmente tudo isso que você diz é verdade mas não é verdade minha é verdade da vida é verdade de uma amplitude daquilo que nós chamamos a vida se você acha que eu gosto de música gosto de pintura gosto de poesia gosto de vinho gosto de comer gosto de tudo que é merecedor de se gostar se eu romantizo se eu sou concreto se eu sou vulgar às vezes que eu sou poético se eu me zango se eu sou doce se eu sou mau caráter se eu sou bondoso tudo isso faz parte desse núcleo que é a vida questão é de se propor a viver de se querer viver automaticamente aceitar com todos os S's e R's as condições daquilo que é vida os sintomas daquilo que é a vida as suas características então não quer dizer que assim alguém não se queixe da vida má ou que se vanglorie da vida boa não é vantagem nenhuma nem outra é a existência é muito mais valiosa por pior que seja do que a falta da existência falta da existência não é a morte a morte é outra face da vida se não tivesse a morte não teria vida a morte é outra face da vida tão aceitável como a vida se eu tenho vontade de morrer não porque porque tenho vontade de viver mas pra eu viver eu tenho que saber que eu vou morrer o problema é aceitar a maturidade da morte chegar a ela em paz consequente sabendo que existe o fator que completa a vida que é a minha morte será que é possível separar isso da colocação extra material e de acreditar nas forças que nos levaram a existir que talvez que talvez são responsáveis pela nossa existência e procurar do momento da extrema emoção humana tudo que existe num filho de cabelo pra conseguir esticar a vida pra aquele que é necessário que faz parte da nossa isso não é mistecismo isso não é isso não é crença tudo é crença nós queremos tanto em nós quanto em Deus tanto na nossa arte quanto na nossa existência tanto na nossa vida quanto na nossa morte é um complô é uma coisa que nos mantém em pé até que conseguimos ficar em pé e se não conseguimos ficar em pé não é desvantagem nenhuma porque voltamos ao âmbito do problema como o universo se abre e se fecha em torno de si e se repetem os séculos de milhões de anos na sua transformação quem disse que nossa civilização é a primeira não sabemos disso quem disse que a minha vida é a primeira quem disse que a minha morte é a última não sou místico não sou poeta não sou devasso sou ser vivo e procurei viver neste domingo na tv cultura e arte é a mesma e aí a minha vida